Cada segundo que morre é um momento novo que nasce, um novo destino, uma nova chance, vários caminhos. O tempo é herói, é vilão, é amigo, é inimigo. Te salva por pouco e aos poucos te põe em perigo. Faz o teu choro eternidade. Torna relâmpago um sorriso. Te põe às pressas ao relento, te põe à espera por um abril. Torna o teu silêncio barulhento. Torna teu barulho um suspiro. E nada disso acaba, nunca vai acabar. O tempo sabe o que é pausa, não sabe o que é parar. Torna o teu silêncio barulhento. Torna o teu silêncio barulhento. Torna o teu silêncio barulhento. Torna o teu silêncio barulhento.